A 34ª Sessão Ordinária do Ano, que aconteceu na manhã da última quarta-feira, teve em sua ordem do dia dois vetos do Executivo a ser votado pelos vereadores. Um dos vetos foi destinado a um projeto de lei do vereador Edinho Guedes, que buscava obrigar a concessionária responsável pela infraestrutura elétrica do município a instalar os postes na divisa entre os lotes. Porém, por questões jurídicas, o próprio autor do projeto concordou com o veto dado pelo prefeito, fazendo com que a maioria do plenário mantivesse a suspensão do projeto. Já outro veto dado pelo prefeito, desta vez ao projeto do vereador Elgar Sasaki, que propõe conseguir apoio empresarial para desenvolver a sustentabilidade e melhorar a iluminação de jacarei através de energia solar, foi derrubado pelo plenário. A prefeitura havia alegado que o projeto compromete o princípio da separação entre os poderes e que somente a União pode legislar sobre esta área, o que gerou a discordância de alguns vereadores e, consequentemente, a derrubada do veto. O nosso projeto não obriga nada ao prefeito. Se eu estivesse obrigando o prefeito, por exemplo, a utilizar a energia solar, por exemplo, aí eu estaria impondo e isso daria vício de iniciativa. Eu não posso dar serviço para o prefeito nem custos. Mas o nosso projeto, ela fala em adoção por empresas privadas ou mesmo órgãos não governamentais ou do terceiro setor, no caso, a estarem assumindo essa energia elétrica através dessas placas fotovoltaicas, no caso, então o prefeito não teria nenhum custo. E ainda mais num momento em que se fala tanto da energia elétrica cara, de repente escassa e tudo mais, você estaria tendo uma opção barata e ecologicamente correta também. O vereador Edgar Sasaki ainda retirou um de seus projetos que estava na ordem do dia relacionado à denominação da atual Rua 3, no bairro Santa Cruz dos Lázaros, por Rua Roberto Meller. Além disso, a sessão ainda contou com a formalização de um projeto de lei, de autoria do vereador Edinho Guedes, que revoga a lei da contribuição de custeio do Serviço de Iluminação Pública, a CIP, aprovado pela Câmara na sessão do último dia 21. Com a adesão de última hora do vereador Itamar Alves, os parlamentares que são contra a taxa agora são, teoricamente, maioria em plenário, e esperam a devida tramitação do projeto para que possa entrar na pauta e ser votada nas próximas sessões ordinárias.